Faz completo, chefe Vem embora, chefe, faz completo, mané Do jeito que elas gostam Ah, baby, baby, baby Faz completo, essas gatas se amarram nesse dialeto Sempre eu encosto de forte e sem teto Atualmente na picota, comendo no quieto Não é só sexo, taxi Solteiro vivendo, nossa cota é se divertir E tá jogada na piscina Sunset Paras de biquíni, me sinto no Havaí Boate que guerreiro, olha que vem por aí Atal da Larissinha, que é dinheiro pra sorrir E tá facinho pro voto dela subir Pra gente ficar pro lado, cê tá tonta por aqui Tem lá, lá, as top, MD, tem Glock Nossa segurança no pescoço, vários carros, fode E que se for do pico, que acha que nós não pode Segura os tretos rico e nós joga no bigode Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Baby, baby, baby Baby, baby, essa noite é nossa Baby, vem e faz completo Essas gatas se amarram nesse dialeto Sempre eu encosto de forte sem teto Atualmente na picota comendo no queto Não é só sexo, taxi Solteiro vivendo, nossa cota é ser divertido E tá jogada na piscina Sanst Paras de biquíni, me sinto no Havaí Boate de guerreiro, olha que vem por aí A tal da Larissinha que é dinheiro pra sorrir E tá facinho com o voto dela subir Pra gente ficar pro lado, cê tá tonta por aqui Tem lá, lá, as top, MD, tem Glock Nossa segurança no pescoço, vários carros, fode E que se for do bico que acha que nós não pode Segura os pretos ricos e nós joga no bigode Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Baby, baby, baby Baby, baby, essa noite é nossa